Segura lá, irmãos! Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero dar um dia pela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero ficar com ela no quinto da minha casa Ah, ah, ah Peraí aquela vizinha Tá sentando na minha vara Ah, ah Peraí aquela vizinha Tá sentando na minha vara Ah, ah Peraí aquela vizinha Tá sentando no teu pé Peraí aquela vizinha Tá sentando no teu pé Simba! Peraí aquela vizinha Tá sentando no teu pé 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 Se vai pro sur Peraí aquela vizinha Tá sentando no teu pé Eita que bichinho é uma safada Você é o que fazer com a sacanada Quando ela chega o meu final O primeiro que ela faz é sentar o meu aná Eita que bichinho é uma safada Você é o que fazer com a sacanada Quando ela chega o meu final O primeiro que ela faz é sentar o meu aná E coisa linda Ela é bonita Eu me enriquei Quero fazer com a sacanada E outra vez E coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero te dar por ela No final da minha casa Perenica da vizinha Tá sentado na minha vara Perenica da vizinha Tá sentado na minha vara Perenica da vizinha Tá sentado no meu pé Perenica da vizinha Tá sentado no teu pé Perenica da vizinha É, 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 é Perenica da vizinha Tá sentado na minha vara É, 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 é É, 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 é